Além de todas as dificuldades de quem não tem onde morar, as pessoas em situação de rua também precisam de cuidados básicos de higiene. E um dos principais problemas acontece com as mulheres que não conseguem absorventes durante o período menstrual. Pensando nisso, uma ONG aqui de Araras está fazendo uma campanha para arrecadar absorventes. Jacqueline Bonum, conta pra gente. A campanha se chama Mulheres da Rua e tem esse objetivo de ajudar essas mulheres em situação de vulnerabilidade social, ainda mais com um item tão essencial para a saúde da mulher, bem como outros itens de higiene. Eu estou aqui com o Matheus, que vai explicar um pouquinho mais dessa ação. Matheus, é uma realidade, uma necessidade que muita gente se esquece. Sim, não passa pela cabeça das pessoas a necessidade da mulher, principalmente se tratando de higiene pessoal, ciclo menstrual. Então, é muito difícil a gente imaginar esse cenário, onde a sociedade só se preocupa, na verdade, com a pessoa em situação de rua, mas com a alimentação, que é a maior necessidade deles, mas o pessoal se esquece dessa necessidade que é primordial para a mulher. Então, o objetivo dessa campanha é trazer não só os absorventes, mas trazer o olhar para a mulher, o olhar para o feminino, para as mulheres em situação de rua. Matheus, e a pessoa que quiser colaborar com esses produtos, com os absorventes, produtos de higiene, o que ela precisa fazer? Ela pode entrar em contato com o celular da Fernanda, que é a fundadora da ONG, e também pode entrar em contato com a gente pelo direct, no Instagram, que é humanitários__. E como que está sendo feita essa distribuição? Ela já está sendo feita? Sim, ela já está sendo feita. A gente conseguiu uma arrecadação muito legal com o pessoal do Rotary, e essa distribuição foi feita no albergue aqui de Araras. Então, isso já foi realizado, então a gente está pedindo a colaboração de todos para poder arrecadar ainda mais, para poder distribuir mais para as mulheres. Muito obrigada, Matheus. Então, está aí a oportunidade de você também colaborar com esse público aí que precisa tanto da nossa ajuda. Eu vou reforçar aqui o número de telefone, é 9960153333, de Araras, Jaqueline Bonum.